Bora ranquear os filmes aqui da Marvel, vamos ver, já estamos começando aqui com o Thor Ragnarok Ah, o Ragnarok é bacana, hein, as piadinhas, é engraçadinha, engraçadinha, acho que eu vou deixar ele em... Caramba, em quinto, em quinto, tá bom, em quinto, o melhor Thor, o melhor Thor Ah, esse daqui eu não vi, é o Justiceiro? Mas tem filme? Eu vi a série, eu vi um pouco da série, mas deixa aqui que eu não lembro não, tá aí, não vi? Logo, ai meu Deus do céu, outro que eu não vi, o pessoal vai me matar nos comentários, eu ainda não vi, logo, eu ainda não vi, mas o pessoal fala que é muito bom Já que eu não vi, eu vou deixar aqui, eu não vi, eu não vi, pô, não vi Próximo, a despedida do Homem de Ferro 3 Eu vi, mas só que faz muito tempo, tá? Eu vi, mas faz muito tempo, tá? Deixa aqui, deixa aqui, faz muito tempo, não lembro quase nada Capitão América é bom, hein? Capitão América, esse daqui é o 1? Não, acho que não Ai, não sei, véi, também, deixa aqui, tá? Eu não lembro muito, não lembro muito também Nossa Senhora, abaixa, esse daqui é pra deixar lá embaixo Ai, é um crime deixar na frente de, ai meu Deus do céu, de Homem de Ferro e Capitão América É o jeito, é o jeito, esse daqui eu sei que é horrível Esse daqui eu lembro que é horrível Putz grila na frente de Thor Ragnarok, tá vindo só os Thor pra mim Vai ter que deixar aqui, ó, vai ter que deixar aqui fazer o quê? Meu Deus do céu, que crime Thor Amor e Trovão na frente de Thor Ragnarok Ai meu Deus do céu Top 3 agora Nossa Senhora, olha meu top 3, olha meu top 3 Putz grila É de cima pra baixo, né? É de cima pra baixo, né? Ai, é E o último, o último que vinha aí, o primeiro O melhor filme, tá bom? Tá ótimo, tá? Pelo menos o primeiro Pelo menos o primeiro, tá aí A minha tier list da Marvel Comenta aí se saiu bom, se deu bom ou deu ruim E aí Tchau, 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 tchau